Agora vamos entrar na questão do reality show. Vai. Qual foi o seu primeiro? O Masterchef. Masterchef. Que ano que foi? 2015. 15. Eu acho... Bom, acho que foi nessa época mais ou menos que eu comecei no pânico e lá a gente tinha o Master Trash. Você lembra disso? Exatamente. Tanto que o Becker, que eu amo, de beijo. Ai, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas ai, quem não ama o Becker é recalcado e invejoso porque ele é uma pessoa de luz. Ele e o Christian pior, né? O Evandro é outra pessoa de luz. Jura? Vai. Ai, eu tô tão feliz com a recuperação dele. Ele tava com o canal, né? Ele me chamou, mas aí travaram o canal dele. Eu falei com ele hoje, inclusive. Ele falou, amiga, enfim, tô fazendo algumas alterações lá. Não, pode falar porque ele fala, gente. Ele tá se tratando de uns problemas que ele teve. Não, não, mas saindo da clínica. Isso ele já fala, tá há um ano falando. Mas tá fazendo algumas... Desligando de alguns pontos, né? Fazendo umas passagens. Uns pontos que faziam mal. E eu falei com ele. Eu falei, cara, eu quero muito que você vá lá no podcast. Nossa, que batata surreal. Porque na época, ele tinha que vir aqui, mas meio vigiado, sabe? E ele falou, amiga, agora estou liberado. É, ele tomou alta, mas ele continua na clínica pra ajudar a clínica, pra ajudar outras pessoas. Eu acho legal isso que ele tá fazendo. Incrível. Ele falou, continua falando de saúde mental. E eu falei que aqui mesmo, no podcast, a gente fala muito sobre isso. Porque é importante, qualquer... Não existe uma pessoa que precise de ajuda psicológica. Todos nós precisamos. Todos nós, gente. Pelo amor de Deus, se você falar que você não precisa, é mentira sua. Tem dias que você acorda bem, mas tem dias que você acorda querendo enfiar a cabeça sua mesmo na parede. Porque eu faço isso de comigo, às vezes. Ah, eu também. Quem não, cara? Eu faço análise, vai fazer seis anos. Nossa, não. Eu sou pior, né, amor? Eu tenho pai e mãe psicólogo. Então, tipo... Mentira que seus pais são... É, autoanálise, mano. Eu tava falando isso com o meu marido ontem, gente. A autoanálise, tipo, mano, eu acho que é pior do que você fazer análise. Porque como eu tenho pai e mãe que são psicólogos... Que te conhecem pra caralho. Que me analisaram a vida inteira e me ensinaram sempre a, tipo, a autoanálise, né? Porque eu acho que todo psicólogo, no fundo, acaba ensinando a autoanálise. Sim, te olhar de fora. Porque você é desmamado psicólogo, né, gente? Senão você não vive a sua vida e vive o psicólogo. Exato. Então, é uma merda. Porque, tipo, se eu tô surtando, eu consigo parar, escrever, refletir e ver a merda que tá acontecendo, entendeu? Então, eu acho que isso é pior. Cara, mas isso deve ser. E você teve alguma passagem com seus pais que marcou por eles serem psicólogos e te marcou mesmo? Falar assim... Nossa, gente, várias, né? Tipo, que nem... Deu ser a filha de quem eu sou na adolescência, as pessoas, tipo, não entendiam isso. Uma coisa que todo mundo me pergunta... Ah, você sofria preconceito por ser filha dos Carmaroni? Gente, pra quem não sabe, eu sou filha dos Carmaroni, tá? Então, achei ótimo você falar, porque toda hora você fala, ser filha de quem eu sou, quem pegou agora o podcast... É, porque pra mim, eu sou filha dos Carmaroni, é só pôr aí, Aritana Maroni. Você sabe, um parênteses. Gente, uma vez eu tava num trabalho, o Rô sabe disso. Ô, Rô, pega uma coca aqui pra nós dividir. Por favor, gato, normal, né? Porque ninguém é light. Sim, normal. Normal. Traz uma que a gente divide. Ah, não, a minha pode ser só ela mesmo que eu ponho aqui. Ah, toma no negócio. Uma vez eu tava num evento, a menina virou pra mim e fez assim, mano, por que você usa esse nome? Aí eu ainda olhei pra ela e não entendi, porque eu achei que ela tava falando do meu nome, sabe? Porque meu nome é Aritana mesmo, gente. Minha mãe era hippie louca. Pensa, hippie psicóloga. Gente, que nome que eu ia ter? Tupi Guarani, né, gente? Tipo, de índio. A gente andava tudo pelado pelaquela casa, como meu marido falava. É, e meu, e aí, tipo... Nossa, até desfoquei o que eu tava falando, gente. Você tava falando da questão do psicólogo. Ah, não, do nome. Aí depois você abriu parênteses. Eu falei, mas meu nome, eu falei, gente, não, meu nome é meu nome mesmo. Aí ela falou, não, por que você usa o sobrenome do Oscar Maroni? Sou filha? Aí eu falei, gente, talvez pelo simples fato de... Não, não é nem o seu filho, é o meu sobrenome mesmo. O meu nome é Aritana Vacari Maroni. Agora eu casei e eu tenho o do Santos. Porque você não usa o seu último sobrenome? Eu uso o meu último sobrenome, que é Maroni, gente. É o meu nome. Eu sou casada, mas eu não uso o Batista, que é do meu marido. Eu tenho o do Paulo em papel, mas eu não uso o meu nome. A Aritana Maroni. Você mudou lá na hora de casar? Por quê? Ai, vocês querem saber a verdade, gente? Eu quero. Porque meu marido é filho de português e eu consigo tirar a cidadania. Ah, filha da puta, que isso? Agora eu, Batista, eu vou conseguir o quê? Ah, mas não é desse jeito. É que o Paulo é filho de português. Eu peguei o do Santos mesmo, amor. Era só pra ter o direito ao sobrenome. Ah, então tá, então, amor, Valci, então não tem dupla cidadania, não tem sobrenome. Não vou usar, eu uso. E as crianças, obrigada, Gatona, e as crianças ficaram com esse nome de príncipe, né? Igual eu, que é Manoela Vacari Maroni do Santos. Porque queria que a menina tivesse o nome português. Então ficou a Manoela.